O Lucas é um rapaz de 24 anos que um belo dia bateu na porta da casa do Antônio Batista dizendo que era seu filho. Só que pra surpresa do Lucas, o pai já havia falecido. O Lucas então criou um vínculo ali com toda a família do suposto pai. Mas pra não restar dúvida nenhuma, eles querem saber se o Antônio Batista é realmente o pai do Lucas. Você sabia desde criança que o Antônio é seu pai? Isso, desde criança. Sua mãe já tinha te contado? Sempre, sempre ela me contou, desde pequena. Mas por que só há cerca de um ano você resolveu procurar o Antônio? Não sei, me deu uma vontade de procurar ele, de conhecer, né? Aí eu fui atrás. E quando você chegou lá, descobriu que o Antônio já era falecido. Já descobriu. Como que foi pra você? Foi muito bom ano, sensação ruim, né? Tava na esperança de poder ver ele, né? Aí quando eu cheguei lá já, a notícia que eu tinha falecido já, já tinha um bom tempo também. Fiquei pensando, por que que não podia ter ido antes, né? Atrás. Bateu um arrependimento? É, podia ter ido antes. Né? A gente podia ter procurado o pai antes? Procurado antes. Mas aí, você conheceu os seus tios, né? Você conheceu ali o resto da família. E acabou criando um vínculo. Foi, Cris. Foi muito bem recebido? Demais da conta, desde o primeiro dia. É? Já se sentiu da família? Já. Desde o primeiro dia que eu cheguei. A nossa reação foi, assim, muito forte, né? Porque até então a gente não sabia do Lucas, né? Meu irmão não tinha revelado. Então, assim, como ele chegou procurando pelo pai dele, então foi minha esposa que atendeu ele, né? E eu tava no serviço. E ele chegou na minha casa. Aí a gente ficou até sem jeito, né? De falar pra ele que o pai dele tinha falecido. Mas logo, né? Aí minha esposa falou pra ele, ó, você volta aqui porque meu esposo não tá aqui. Ele vai chegar mais ou menos cinco horas. Aí quando eu cheguei em casa, cinco horas, né? Que ela falou pra mim, ó. Apareceu um filho do Tonho. Que nós chamávamos ele de Tonho, né? Eu falei, é do Tonho? Ela falou, é. E ele vai vir aqui agora cinco horas. Eu falei pra ele voltar aqui, pra você estar conversando com ele. Aí eu nem acreditei, né? Falei assim, mas será? Aí quando ele chegou, né? Que ele chegou de moto, que ele tirou o capacete, eu falei, nossa, o filho do Tonho mesmo. A aparência era muito grande, né? É muito parecido? Muito parecido. É a cara do meu irmão. Então, assim, a gente espera esse exame com muita alegria, né? A gente já sabe, né? Praticamente que ele é filho. Mas a gente quer essa comprovação pra estar colocando o registro dele. Porque não tem o nome do pai, né? E a gente quer colocar o nome do pai. É um bom sobrinho. Tá ansioso por esse exame? Demais na conta. E ter o nome do pai no registro, como que vai ser pra você? Vai ser bom, viu? É? Muito bom. Tá de máscara, mas tá dando pra ver que tá rindo à toa, né? Esse sorriso do Lucas, que a gente não pode ver, mas que a gente imagina que é um sorriso largo, com certeza vai ficar mais largo e a gente vai descobrir o resultado do exame aí no estúdio do Balanço Geral. Tá preparado pro resultado ali? Tem outra história? Ué, se for... Então, quer saber? Quero. Luzia, é o suposto pai, como é que chama? É... Antônio, né? Antônio. Será que o Lucas é ou não é filho do Antônio? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Antônio Batista de Oliveira ser considerado pai biológico do filho investigante Lucas Gabriel Caldeira dos Anjos. Você é filho do Antônio. Minha mãe falou da série. Sua mãe falou a verdade pra você. A Luzia vai te passar, é um documento, né Luzia? Inclusive pra ele entrar na justiça, pra mudar, pra colocar o nome do suposto pai, depende desse exame, né? Sim, pra ele conseguir fazer, dar andamento a esse processo, ele precisa do exame de DNA, que tá aí, comprovando a paternidade. O que significa isso pra você? Coisa mais boa demais, agora dá pra pôr o nome na identidade. Tá feliz? Feliz demais. Olha pra aquela câmera 2 ali, Lucas, e manda um recado agora, agora você pode falar, é minha família. O que você diria pra eles? Vai, que agora, agora sim, oficial, né, da família. Eu só agradeço mesmo por eles terem me recebido muito bem. Você tem irmãos? Tem uma irmã, são duas mulheres, duas irmãs, e um irmão que faleceu também. Do pai de pai, né? Mas ti tem um monte lá, né? Ti, primos. Ixi, Maria, família grande. Passando a pandemia, vai até rolar uma festa agora, né? Vai. Lucas, ó, muito obrigado pelo carinho, obrigado aqui por participar, boa sorte, que esse exame realmente ajuda você a fechar essa, a sua história, né? E sua mãe não mentiu pra você, né? Não, não. Sua mãe não mentiu. Muito obrigado, viu? Luzia, muito obrigado mais uma vez, boa tarde pra você. Obrigada, Larissa, de bom. Um abraço, viu?